Vai potência, vai potência, vai potência do forró, arrocha bonitinho minha gente Em nome de Pierati Produções Essa potência do forró Dá meu serão gacinho para todo o Brasil Para meu safoneiro, vai, vai, vai E assim ó E quando cheguei na balada, dei de cara com a notinha Decote arimitado com uma saia bem curtinha Fiquei alucinado, não parava de olhar Do jeito que ela dançava, faz qualquer homem doidar Dá betara imitada, dá betara imitada Mas que bumbum gostoso que saia descolada Dá betara imitada, dá betara imitada Mas que bumbum gostoso que não vinha descarada Desce, 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 desce Ao som do lambadão Sobe, 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 sobe Na frente do paredão Desce, desce, desce Ao som do lambadão Sobe, 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 sobe Na frente do paredão Em nome de Pierati Produções Alô meu parceiro, Juscel Gravações Equipe Serve Digital É! Essa potência do forró Bora meu safoneiro, Kaique, puxa! E quando cheguei na balada, dei de cara com a notinha Decote arimitado com uma saia bem curtinha Fiquei alucinado Fiquei alucinado, não parava de olhar Do jeito que ela dançava Faz qualquer homem doidar Dá betara imitada, dá betara imitada Mas que bumbum gostoso que não vinha descarada Dá betara imitada, dá betara imitada Mas que bumbum gostoso que não vinha Bora meu safoneiro O desce, 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 desce Ao som do lambadão Sobe, 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 sobe Na frente do paredão Desce, 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 desce Ao som do lambadão Sobe, 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 sobe Na frente do paredão Abração especial Dona moçada que goste Acompanha a potência do forró Meu querido fã clube WhatsApp mais bombado Querida moçada Serão Caciu Rejão Aquele abração Fala safonei Fala safonei